Olá, loucos das plantas! Mais uma quarta-feira chegou e dando continuidade a nossa série sobre plantas, onde a gente faz um bate-papo aqui informal e troca um pouquinho de informações sobre algumas espécies, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a amora gigante, a amora portuguesa gigante, essa espécie incrível que está aqui comigo, que possui frutos gigantes mesmo, como vocês podem ver aqui, muito apreciada e muito procurada, né? E qual é a graça da amora gigante? Ela é similar aos outros tipos de amora, com a diferença dos frutos serem muito mais compridos e muito mais carnudos, a polpa dela é bem carnosa mesmo, e diferente da amora blackberry, por exemplo, que é a amora americana, esse pé de amora aqui não possui espinho nos galhos, Então é recomendado o plantio da amora gigante em casas mesmo, pomar, praças, lugares abertos, porque você não vai ter nenhum tipo de problema com crianças, caso elas transitem por ali e se espetarem nos galhos, porque a variedade não possui espinhos, é uma variedade totalmente sem espinhos e que inclusive pode ser cultivada em vasos. Essa é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né? Toda vez que a gente fala um pouquinho sobre a amora, ou posta alguma coisa sobre ela. Ah, mas ela pode ser cultivada em vaso? Pode, sem problema nenhum. É uma planta que quando plantada diretamente no solo, como essa aqui, atinge até 4 metros e meio de altura, esse é o porte máximo dela. Quando cultivada em vaso, esse porte fica muito mais limitado, e fica mais fácil de você controlar o crescimento da planta através de podas, porque é uma espécie, uma variedade, aliás, que aceita muito bem a poda. Então, uma planta desse porte aqui, por exemplo, você pode fazer aí até 3 podas anuais pra você conduzir o formato dela e o crescimento, pra você definir qual tamanho você quer que ela atinja, qual o padrão e estimular a maior frutificação dela aí, porque essas duas coisas existem, né? Coexistem ali. Tem relação, tá certo? Em relação às regas, assim como as outras frutíferas, a amora gigante gosta muito, muito mesmo de água. Então, é necessário que você faça regas aí abundantes, não precisa ter dó, não. Uma planta desse porte aqui, como essa que tá plantada diretamente no solo, absorve até 50 litros de água por dia. É muita água. Então, você pode fazer regas generosas, coloca a mangueira ali no pezinho, deixa algumas horinhas ali, horas não, né? Não precisa tanto, mas um bom tempo ali pra irrigar todo o caule ali, o tronco dela, ao redor do tronco, preferencialmente na largura da copa. Assim como se você fosse fazer uma fertilização, uma adubação, e ela vai continuar se desenvolvendo, crescendo, principalmente nessa fase de verão, primavera, onde a gente tá vivendo dias quentes, né? A primavera começou agora e os dias já estão bem quentes. Então, é necessário fazer essas regas aí bem generosas pra elas produzirem esses frutos grandões aqui, ó. A amora gigante portuguesa é uma planta de origem asiática, que foi trazida pelos imigrantes portugueses aqui pra gente. Ela se adapta muito bem em todas as regiões do Brasil, gosta de clima tropical, mas aprecia principalmente locais quentes, onde elas possam ter muito contato com a luz solar direta. Igual essa aqui, que recebe luz solar a maior parte do dia. Tanto quanto ele nasce, quando no meio do dia e a hora que ele vai se pôr também. Então, ela fica muito bem posicionada e esse contato direto com a luz solar é muitíssimo importante pra frutificação, né? De espécies frutíferas aí. Elas produzem melhor, os frutos crescem mais e vão se desenvolvendo cada vez melhor aí. Outra curiosidade sobre essa variedade aqui, que é a amora gigante portuguesa, é que em relação ao sabor, elas são menos adocicadas do que as amoras italianas. Não possuem diferença em relação ao tamanho do fruto ou ao método de cuidado, mas é uma característica da variedade mesmo, elas possuírem um sabor menos acentuado, menos doce. Algumas pessoas falam que é uma amora que não tem sabor, mas na verdade não é isso. É que também há relação com o tanto de luz solar que a planta recebe. Quanto maior o tempo que ela ficar ali exposta ao sol, tendo esse contato direto com a luz solar, mais adocicado esse fruto será, tá certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a amora gigante portuguesa, essa espécie maravilhosa aqui, ó, que produz muito e muitos frutos grandes, como esses aqui que vocês podem ver, ó. E a gente se vê na quarta-feira que vem pra falar sobre uma outra espécie diferente. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos o vídeo aí que também gostam de planta, pra ajudar o canal da Plantei a crescer. Obrigado e até a próxima!